Bom dia, professor do Núcleo de Cláudio, o senhor poderia apontar um pouco da sua história aqui no Núcleo de Arte Grécia? Bom, aqui no Núcleo, no Núcleo de Arte Grécia, eu comecei em 2003, mas em 2001 eu comecei na Escola Grécia e quando teve uma colônia de férias eu desenvolvi um projeto de vídeo e a pessoa que organizava essa colônia de férias foi ser a futura diretora aqui no Núcleo e me chamou para dar aula de vídeo em 2003. Desde então a gente produz vídeos de ficção, histórias, vídeos de relações, animações, documentários. Realizamos o documentário de longa-metragem Alma Suburbana, que foi o primeiro documentário de rede, da rede municipal do Rio de Janeiro, feito por alunos de longa-metragem. E realizamos muitas outras produções que foram premiadas, como o pequeno quadrado do sapato voador, que recebeu o prêmio em terceiro lugar lá em Portugal, também recebeu o melhor roteiro no Morte a Mundo em Recife. Recebemos o prêmio também de melhor filme no Visões Periféricas em 2012. Então nós temos, assim, muita satisfação de fazer esses filmes porque vem trazendo resultados. E os alunos também é que eles vêm gostando, né? Porque a gente, além de produzir também, a gente exibe esses filmes, não só aqui na escola, no Cine Clube Grécia, mas também exibimos em festivais, no Cine Clube Suburban em Transe, que foi fundado pelos alunos, ex-alunos aqui da escola, que iriam continuar debatendo sobre cinema. Então, o Cine Clube, as produções, tanto o Cine Clube Grécia quanto o Cine Clube Suburban em Transe, faz com que os alunos, pela vez mais, gostem de debater sobre cinema e gostem de estar aqui na escola, de estar tocando ideias, produzindo coisas e meu dever como professor é estimular isso. Eu acho que, com relação a isso, me sinto muito feliz, né?